Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, diretamente aqui do Quintal do Zico, né rapaz? Pô, aqui é sensacional, tô no meu quintal então, tô no Quintal do Zico e eu vim aqui encontrar com alguns seguidores. Galera que a gente aqui perto vai ter o evento da minha tia Elisabeth que chegou aí, né? A tia Elisabeth vai estar premiando muita gente, inclusive tá aqui no comentário fixado o link da tia Elisabeth pra você também acessar, pra você ser um dos premiados, ganhar camarote, vai ter muita coisa no decorrer desse ano. E claro, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui nesse botãozinho que tá aqui, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e não deixe de conhecer aqui o Quintal do Zico, tá? Tô dando essa moral aqui só porque eu tava aqui mesmo, falei, pô, Quintal do Zico é o meu quintal, então eu vou gravar aqui, tá certo? Porra, amigo nosso aqui, fortaleceu, preparou esse esquema todo aqui que vocês tão vendo pra eu poder gravar. Aí André, chega aí, ó, só dar um alô aqui pro André que trabalha aqui, quem quiser também tomar aqui um drinkzinho na frente do Quintal do Zico, como é que é o nome ali? Aqui é o Badalado. Badalado, então, já veio, deu essa moral pra gente aqui. Tamo junto. Seguidor nosso, hein, tá aqui na área. Anos, anos. Tamo junto, irmão. Valeu, Gabriel, tamo junto. Obrigadão, irmão. Elogiou o boné, falou, porra, tem que depois arrumar um boné pro cara, porque você amarrou no boné do paparazzo rubro-negro. Bem, vamos lá. Queria dar os parabéns ao nosso craque do time, né? O craque do Flamengo hoje é o Eric Pulgar, né? Então, tá completando aí mais um aniversário. Parabéns aí, o Pulgar, né? Jogador aí que esse ano, é... 2023 foi o destaque positivo do Flamengo. A gente teve muitos destaques negativos. Foi o ano aí que realmente provou que valeu muito a sua contratação. E hoje foi um dia também pra gente falar sobre renovação. Uma renovação que tem um quê, sabe, de outra situação, de uma outra possibilidade. Ah, ele renovou. Beleza. Mas por quê? Tudo bem. Era justo renovar e tal, mas a gente vai falar sobre isso. Olha, o Flamengo, então, acertou a renovação do Bruno Henrique, renovação do Davi Luiz e agora a renovação do meio-campista Vitor Hugo, tá? O novo vínculo deve ser assinado neste final de semana, tá? E terá duração até 2029. Segundo o jornalista Fred Gomes, do GE, o atleta é visto pelo clube como um jogador de muito potencial e aposta alto na joia de 19 anos. Ou seja, o Truco tem 19, o contrato vai até 2029, tá? O Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros, 107 milhões na época, né, do Wolverhampton. E aí acabou que negociou o João Gomes, mas travou o Vitor Hugo. Tem o Textor que está interessado também no Vitor Hugo, tá? Então, em 2022 ele tinha renovado já até 2027, não tinha nenhuma pressa para renovar o Vitor Hugo, tá? Não tinha essa pressa toda para renovar o Vitor Hugo, ele já tinha o contrato dele até 2027. 24, 25, 26, 27, já tinha 4 anos. Aumentou para 6 anos. Por que isso? Isso me cheira, sabe o que? A situação do jogador que sabe que tem muita proposta chegando ou que vai chegar alguma proposta irrecusável e que você melhora a sua situação com o jogador ali no contrato atual para você, ou no final do ano, ou agora, ou no final do ano, ou no meio do ano, você negociar. Então, né, muito provavelmente essa renovação já é para ser vendido, já é para pensar em alguma proposta que possa estar chegando, tá bom? Ele está há dois anos no profissional, já participou de 83 jogos o Vitor Hugo. Cara, hoje tem Mengão na Copinha, né? A gente está falando de cria, vamos falar de Mengão. Tem Mengão na Copinha, Flamengo e São José. A equipe sub-17 do Flamengo, que passou pelo Nautico 1x0. Cara, a gente sabe que o Flamengo trouxe os jogadores, 12 jogadores, trouxe o técnico, trouxe tudo aí praticamente para jogar o Carioca. E a gente tem essa garotada aí representando o Flamengo no sub-17. A gente tem que torcer muito. Terceira fase hoje contra o São José. A gente ganhou na primeira fase deles. E então o Sport TV transmite. Vamos comprovar o favoritismo do Flamengo. Mesmo com a garotada, vamos vencer, se Deus quiser. Flamengo que tem 100% de aproveitamento na competição. Então, 21h30 na Sport TV, tá? O meia Matheus Gonçalves vai viajar. Pelo menos inicialmente a informação é que ele viaja com o Flamengo. Pode ser que mude? Pode. Mas o Tite quer começar a experimentar colocar o garoto em alguns momentos, tá? Então pode ser que no jogo contra o Philadelphia Union o Matheus Gonçalves já possa entrar. Então é provável que o Matheus Gonçalves, segundo a Raiza Simplício, viaje, né? Ela que é do Portal Goal, trouxe que ele deve viajar com o time principal, tá? Anteriormente a comissão técnica estava avaliando o que seria melhor para o jogador ir para o clube. Porque deixaria ele com os garotos da base aqui para jogar o Carioca. Mas o técnico Tite conta com o jogador. Então eles estão avaliando levar o Matheus Gonçalves para os Estados Unidos. Olha, trazer uma informação importante com relação ao Luiz Henrique. Jogador que interessa ao Flamengo, jogador do Betis, ex-fluminense. Todo ex-fluminense que vem acaba brilhando no Flamengo, né? O Flamengo repatriou alguns jogadores do Fluminense que brilharam no Flamengo recentemente. O interesse da diretoria pelo atacante Luiz Henrique do Real Betis é mútuo, tá? Então conseguiram convencer o jogador e ele já pensa em jogar no Flamengo, tá? O Flamengo permanece confiante na contratação, enxerga o atleta como um possível grande reforço. Aquilo que eu falei de manhã, o Tite quer ter duas pontas. Bruno Henrique e Cebolinha, Luiz Araújo e Luiz Henrique. Então, agora o que temos a nosso favor? Tudo bem, que eles pedem muito dinheiro. Vai ter que negociar, vai ter que parcelar. O que temos a nosso favor é que o Luiz Henrique agora foi convencido e quer voltar ao Brasil. Quer jogar pelo Flamengo mesmo com o passado que teve no Fluminense. Informação aí do GE. Outra informação importante nesse vídeo rápido que a gente faz aqui, direto aqui do Quintal do Zico, né? Legal. A gente trazendo que o Facundo Torres fez uma aposta com o Arrascaeta, né? Ele falou o seguinte, no jogo contra o Orlando City. Ele apostou um churrasco envolvendo o resultado do jogo. É uma partida muito boa, vai ser lindo. Tenho amigos lá também, vai ser muito bom. É um clube com muitos jogadores de altíssimo nível. Eu apostei um churrasco com o Jordiã de Arrascaeta. Outra notícia importante para a gente trazer aqui é com relação à questão da saída do Thiago Maia, né? Thiago Maia foi liberado da pré-temporada, não viaja com o Flamengo. Thiago Maia, ele não vai mais. Pois é, Thiago Maia está se despedindo do Flamengo. O jogador está muito adiantado com o Internacional, deve fechar com o Internacional. Inclusive, viaja entre hoje e amanhã para Porto Alegre para já conversar, para resolver questão contratual com o Internacional, fazer exames médicos. Então, segundo o GE, o volante que está em negociações avançadas com o Inter, está liberado, não viaja para Manaus. Não viaja para Manaus e também não viaja para a Flórida. Está liberado da pré-temporada do Flamengo em Manaus e na Flórida, no exterior. Então, Thiago Maia deve ser anunciado em breve pelo Inter. Olha, a última informação aqui do vídeo, já falei um vídeo rápido, informativo para vocês. O Corinthians formalizou uma proposta oficial, segundo o Vene Casagrande. Ele já tinha o interesse, a gente já tinha trazido o interesse do Corinthians no Mateuzinho. Agora, eles fizeram uma proposta oficial nas últimas horas para contratar o Mateuzinho, tá? Então, o lateral do Flamengo, eles querem por empréstimo e sem opção de compra estabelecida em contrato. Eles vão avaliar durante o tempo que estiver lá para depois tentar comprar não sei com que dinheiro, porque eles também não pagam, né? É só para, de repente, o Flamengo ter um lateral a menos que ele está gastando salário e tudo mais. Eu, sinceramente, não vejo grande vantagem. A gente tem o Mateuzinho, o Varela e o Wesley. Se vai trazer mais algum lateral direito, ótimo. A gente até falou mais cedo sobre isso. Se não é para trazer, para também emprestar. Para você, só para você não pagar salário, o empréstimo é monetizado? Pelo visto, não. O Corinthians não quer pagar nada, né? Então, o Corinthians está esperando uma resposta do Flamengo. Não sei como vai ser. Mas para emprestar de graça, o salário do Mateuzinho não é tão alto. E eu, sinceramente, ficaria com o Mateuzinho e aproveitaria ele na temporada. Não emprestaria para o Corinthians, não. É isso. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço. Obronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado. Se inscreve aí no canal. Aciona a notificação no sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde ou até amanhã. Estou indo, hein? Estou indo mesmo. Estou indo para Orlando. Valeu.